MEU CACHORRO! Brechó. Café e padaria. Versão brasileira cinevídeo. Para com isso, Ben! Eu não entendi. Era pra isso ser um DVD, por acaso? Isso é um compact disc. Mas você pode chamar de CD. As pessoas compram pra ouvir música. CDs têm um som gostoso de ouvir. Diferente dos MP3 HD, não quero ouvir ninguém respirando. Com tanta coisa legal naquele brechó, você comprou isso? O meu tablet toca música e filmes. Devia comprar uma coisa pra usar em qualquer lugar. Tipo a camiseta edição especial do torneio de fliperama de lutadores de sumô de 1987. Ben, ninguém quer essa camisa fedorenta. Ah, eu acho que eu me enganei. Minha camisa! Ah, vamos ouvir a faixa 7. É daquela banda Garotas Mulheres. Oh, apressadinho! Volta aqui agora! Olha, ele parou mesmo. E o vovô ainda acha que gritar não resolve nada. É um prazer revelo, tênis-san. Gostou do carro novo? Vá lá aí, pirralho. O Kevin e o Lagrange? Ei, essa camisa é minha! Você quer dizer minha camisa? Travesseiro, não! Não ligue pra ele, rapaz. Podemos roubar muitos outros bichinhos peludos. Lagrange, você tá roubando pessoas? Pensei que sua parada fosse velocidade, né? Ah, eu não preciso explicar meu plano. O que é isso? Sem combustível? Preciso de mais uma terra escura para carregar o supercar. Rapazinho, enche o tanque. Para de me dar ordens! Pede, por favor, se quiser ajuda. É formidável! Velocidade! Ah, você não vai fugir tão fácil! Nossa, nós recebemos tantas doações pro nosso brechó hoje. Pelo menos sobraram algumas coisinhas, né? Pase de desistir, tênis! Uau! O que acontece aí atrás? O rapaz, a preferência é minha, hein? Kevin, eu vou pegar a camisa de volta. Chega de crimes bobinhos! Tá na hora de coisa séria! Ei, o palco é lá do outro lado! Mudança de plano, rapazinho! Peraí, que parada é essa? Me solta! Me solta! Ai, eu tô meio tonto. Eu sou só combustível pra você, é? Você é, menino? Eu pensei que isso tivesse ficado claro quando eu te prendi. Tá tendo problemas na empresa dos vilões? Quer dizer que escolheu o françadinho dessa vez, hein? É, XLR8! Ei, não vem roubar minha pista! Você já tá roubando o dia todo! Roubar é legal se for... Mua! Solta! Chega desse loucura! Ei, mas o que é isso? Me deixe em paz, seu francês patético! Quase lá! Não adianta resistir! Eu não posso mais soltar você! Porque você é a chave do meu plano de ser mundialmente famoso! Nossa! Por que você é tão obcecado por corridas? É tudo que eu tenho depois de ser venido dos torneios de xadrez em velocidade! Nerd! Mandou bem! O que você quer fazer aí? XLR, chute! Olha o que tá fazendo, trouxacão! O carro tá indo rápido demais! Se não dá pra pegar o Lagrange, eu vou pegar você mesmo! É, me ajuda a sair daqui! Você? Quer que eu te ajude? Esse palhaço me enganou! Você devia fazer amigos melhores! Ué, por que não soltou ainda? Não dá! Por causa desse troço, sugador de alma! Só vira o quadro de soco e destrói tudo! Ah, tá! Sim, sim, sim! Finalmente cheio! Tchau! Tchau!